Fala galera, tudo beleza? Mais uma questão do Enem 2018, prova azul de matemática, mais uma questão de logaritmo, tá? No Enem 2018 caiu duas questões de logaritmo, já resolvi a primeira, já tá aqui no canal, peço que você dê uma passadinha lá, vou deixar aqui o link na descrição. E agora a segunda questão de logaritmo, questão do logaritmo do Enem você sabe, né? Sempre bem sofisticada, tá? E eu vou deixar aqui no link uma playlist onde tem todas as questões do Enem logaritmo da primeira aplicação resolvidas, tá bom? Então vamos resolver a questão 174. Com o avanço da tecnologia e da computação, estamos próximos do momento em que o número de transistores no processador de um computador pessoal será da mesma ordem de grandeza que o número de neurônios em um cérebro humano, que é na ordem de 100 bilhões. Uma das grandezas determinantes para o desempenho de um processador é a densidade de transistores, que é o número de transistores por centímetro quadrado. Então ele define aqui já o que é densidade, ó. Ele diz que densidade de um transistor é o número de transistores por centímetro quadrado. Em 1986, cada empresa fabricava um processador contendo 100 mil transistores distribuídos em 0,25 centímetros quadrados de área. Então note que aqui o parâmetro está diferente, ó. A densidade é dada em centímetro quadrado, certo? Em 1 centímetro quadrado, no caso, né? E aqui o que ele falou é 0,25 centímetros quadrados de área. Então a gente tem que usar uma regrinha de 3 aí para jogar isso aqui para 1 centímetro, né? Basta multiplicar por 4, aí multiplica aqui também por 4, vai para 400 mil. E aqui fica 1 centímetro quadrado para a gente ter aí a densidade em 1986. Desde então, o número de transistores por centímetro quadrado, que se pode colocar em um processador, dobra, ó, dobra a cada 2 anos. Pronto. Sabendo disso, então ele manda a gente usar um 0,30, que é a mesma coisa que 0,3, com aproximação para o log de 2 na base 10. E ele pergunta em que ano a empresa atingiu ou atingirá a densidade de 100 bilhões de transistores. Ó, vamos logo usar essa informação aqui que ele deu, ó. Então, a gente sabe que 0,25, ó, 0,25 centímetros quadrados é que vale a 100 mil transistores, tá? Então eu quero saber 1 centímetro quadrado a quanto que corresponde. Note que vai passar de 0,25 para 1, eu multipliquei por 4. Então aqui eu também vou multiplicar por 4, dá 400 mil transistores por centímetro quadrado. Então eu sei que em 1986 a gente tinha um total de 400 mil transistores. E vai dobrando, dobrando a cada 2 anos, tá? Como é que a gente equaciona isso, gente? Vejam só. Ó, vamos fazer da seguinte maneira, ó. Equacionando isso aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar o valor inicial, v₀, vezes a razão, né, que no caso é 2, elevado a t, certo? Dividido pela quantidade de anos que esse período demora para se completar. Ou seja, a cada 2 anos. Tudo bem? Então o valor inicial vezes 2, porque está dobrando a cada 2 anos, elevado a t, que é o tempo, dividido pela quantidade de anos que o ciclo passa para se fechar. Ou seja, a cada 2 anos é que está dobrando. Então, se fosse a cada 3 anos, eu dividiria por 3. Se fosse a cada ano, eu dividiria apenas por 1 e só ficava t. Se fosse a cada 6 meses, aí eu já teria que dividir por 1 meio. Quando eu dividisse por 1 meio, daria 2t. E assim por diante, tá? Isso daqui tem que dar igual ao valor que ele quer. E o valor que ele quer é 100 bilhões. Como é que eu escrevo 100 bilhões? Eu coloco 1, aí 0, 0. Isso aqui é 100. Quando eu coloco mais 3 zeros, é 100 mil. Quando eu coloco mais 3 zeros, é 100 milhões. Quando eu coloco mais 3 zeros, é 100 bilhões. Tudo bem? Mas o valor inicial a gente já viu que é quanto? O valor inicial a gente já viu que é 400 mil. Então, eu vou colocar aqui, 400 mil vezes 2 elevado a t sobre 2, igual a esse 100 bilhões aqui. O 1 acrescido aí de 11 zeros. Gente, nesse momento eu posso cancelar esses 5 zeros daqui, dividindo tudo aqui por 10 várias vezes, com 5 zeros daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, no primeiro membro, ficou 4 vezes 2 elevado a t sobre 2, igual a 10, já vou colocar em forma de potência aqui, 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 elevado a 6. Tudo bem? Aí, nesse momento, eu posso pegar esse 4 e colocar como sendo 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a t sobre 2. Tem que dar igual a 10 elevado a 6. Por que eu fiz isso? Porque quando eu faço isso, eu simplesmente posso repetir a base e somar os expoentes. Eu somo esse com esse. Então, fica 2 mais t sobre 2, igual a 10 elevado a 6. Pessoal, neste passo aqui, eu aplico o logaritmo dos dois lados. No caso, o log de 10 desse lado e o log de 10 aqui também deste lado. Bom, usando aqui a propriedade de logaritmo, você pode pegar esse expoente e descer para cá. Então, vai ficar assim, 2 mais t sobre 2, que multiplica o log de 2 na base 10, que tem que dar igual. Pessoal, quanto é o log de 10 elevado a 6 na base 10? Isso aqui é 6, né? Porque como é que você resolve o logaritmo? Você pergunta assim, a quem eu devo elevar a base para dar esse valor aqui? A quem eu devo elevar o 10 para dar 10 elevado a 6? Devo elevar a 6. Tudo bem? Pronto. Aí, vai ficar assim, 2 mais t sobre 2, que multiplica. Quanto é o log de 2 na base 10? Olha, ele deu. Mandou usar 0,30. 0,30 é a mesma coisa que 0,3, né? Então, aqui eu vou usar 0,3 apenas para facilitar as contas, que é a mesma coisa. Igual a 6. Pronto. Então, aqui eu passo esse 0,6 dividindo. Fica assim, 2 mais t sobre 2. É igual a 6 dividido para 0,3. Aí, aqui em cima eu multiplico por 10, fica 60. E embaixo fica 3. Então, esta divisão aqui é a mesma coisa que essa. Isso aqui dá quanto? Dá 20. Então, eu tenho assim, 2 mais t sobre 2. Tem que dar igual a 20. Beleza? Então, fica t sobre 2 igual a 20. Aí, passa para lá menos, fica 18, né? Está dividindo, passa multiplicando. Portanto, t igual a 2 vezes 18, 36. Então, após 36 anos, vai chegar à ordem dos 100 bilhões. Certo? Se começou em 1986, você faz 1986 mais 36. Quando você somar aqui, dá 12, vem 1. 3 com 8 dá 11 e 1 dá 12 novamente, né? Vem 1 dá 20. Então, dá 2022, o que corresponde aqui com a letra C de Cláudio. Tudo bem? Então, questão aí bem legal de logaritmo. Mais uma vez, com bastante contas. Logaritmo sempre tem conta pra caramba. Então, é uma questão trabalhosa. Geralmente, é uma questão de você pular e tentar fazer ao final da prova, tá? Pessoal, se estiver curtindo aí as questões, deixe nos comentários, tá? Qualquer dúvida aí, pode deixar aí nos comentários que eu vou respondendo. Sugestões também, pode deixar aí nos comentários que eu vou aí, se possível, atendendo. Até mais! Tchau, tchau!